Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Dando sequência a nossos estudos sobre Vale, em que eu estou enrolado pelo seguinte, porque eu fiz uma compra aqui em cima, e o trade foi contra, meu stop está aqui em R$ 77,00, R$ 76,99, para falar a verdade, e está chegando perto. Mas de qualquer forma, independente disso, o stop estava dentro do esperado, está dentro do controle de risco, está tudo assim. O que eu quero é fazer algum trade aqui, também em Vale, uma vez que eu vejo o movimento parabólico, vejo os gaps, vejo o volume, e isso aqui para mim sinaliza um potencial de exaurimento do movimento. Então eu estou trabalhando em cima dessa perspectiva. Quando a gente olha a volatilidade atual da Vale, você vê que ela está assim, juntinho da sua máxima histórica do último ano. Olhando essa linha azul aqui, você percebe isso. Disparou para cima. Máximo do ano foi aqui, e ela está chegando lá. Olha, se a volatilidade está muito elevada, como é de se esperar num movimento tão poderoso de queda, a gente tem possibilidade de fazer uma venda de volatilidade. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, que eu fiz sobre Vale. E aí eu estou trabalhando outras coisas. Uma dessas coisas é essa, que eu estou trabalhando aqui. Isso se chama um Guts. O que é um Guts? Um Guts é quando a gente faz como se fosse um Strangle, na verdade, é como se fosse um Strangle, né? É como se fosse um Strangle, em que a gente, ao invés de utilizar as opções OTM, a gente usa as opções ITM, bem ITM. E a gente faz um negócio como esse. Deixa eu mostrar as opções lado a outro lado. Tá? Quando a gente faz um Strangle, a gente faz mais ou menos aqui assim, ó, levemente OTM. Deixa eu desmontar esse. Bom, eu não vou desmontar porque eu não quero perdê-lo. Mas a gente faz aqui com uma opção levemente OTM, por aqui assim. Venderia ou compraria, né? Depende se eu quero um Strangle comprado ou vendido. Eu compraria a Call mais ou menos por aqui e compraria a PUT mais ou menos por aqui, tá? OTM aqui na PUT, OTM aqui na Call. Isso daria um Strangle, que seria o contrário disso. Se você olhar o gráfico invertido disso, ficaria um gráfico parecido com esse. Muito parecido. Porém, eu não quero fazer um Strangle. Eu quero fazer um Guts. O Guts, ele pega opções bem ITM, tá? Por isso que não dá pra fazer em tudo quanto é ativo. Dá pra fazer na Vale, que ela tem liquidez pra isso. Mas não dá pra fazer, por exemplo, você vai lá pra YouTube e tal. Você vai ficar enrolado pra fazer esse tipo de coisa. Já não vai dar. Mas em Vale, em Petro, com certeza dá. Em BOVA11, provavelmente vai conseguir. E aqui, onde eu quero fazer, eu venho e pego um Strike perto de alguma... Perto de algum lugar de análise técnica que eu acho, que eu considere, assim, relevante. Tá? E se a gente olhar aqui na Vale, em R$70, tá? Tem, antes de R$70, tem esse suporte, que é onde tá o meu stop e onde o ativo tá agora. Tem esse outro aqui, ó, em R$73. E, finalmente, chega lá em R$69, mais ou menos por aqui, ó. É bastante coisa. Sem contar que, do preço atual pra R$69, você bota aí R$77. Desculpa, R$69. E de R$77, que é onde o ativo tá mais... R$78, que é onde o ativo tá mais ou menos agora. Ela tem que cair ainda 12%, a mais do que já caiu, o que é bastante. O que é bastante para 19 dias. A gente também tem que levar em conta que esse é um Trade de 19 dias. Tá? Então, no caso aqui, eu tô querendo operar a venda de volatilidade. Eu quero ganhar se a volatilidade diminuir. Eu não quero ganhar se a volatilidade aumentar. Por quê? Porque ela já está, basicamente, no máximo. Então, eu venho aqui e vendo esta opção. Lá embaixo. Ao mesmo tempo, eu vendo a put lá em cima, também fortemente ITM. Onde que tá isso aqui, esse R$86,49? No gráfico. R$86,49 tá aqui, ó. Mais ou menos, ela tem que subir tudo isso aqui e passar desse ponto. Aqui, ó. Aqui tá em R$90, mas é perto disso, tá? Então, aqui, ó. R$86,99. É aqui no fundo dessa estrelinha, dessa estrela da manhã aqui. Ela teria que passar disso. Também tem que subir, mais ou menos, uns 12% para chegar lá. Tá? Mais de 10%, com certeza. Então, a minha ideia é fazer um Guts aqui, de forma que aconteça isso. Vamos lá ver o gráfico de payoff para vocês poderem ver melhor. De imediato, eu recebo uma grana. Eu tô usando aqui muitas opções, tá? Você não precisa fazer isso. Se você fizer isso aqui com 100, já dá um dinheirinho. Vamos lá. Vou botar 100 aqui, para vocês verem como é que fica. 100. Você tá vendendo 100. Então, você tá recebendo aí, R$1.700. Você não vai ficar com isso. Esquece. Você não vai ficar com esse dinheiro. Você vai ficar com esse aqui, se der tudo certo. Por isso que eu tô trabalhando lá com um volume bem maior. E também porque eu tenho capital para isso. Tenho controle de risco para isso. E tenho experiência para isso. Por favor, não façam. Façam com um pouquinho. Aqui, ó. 100, 200, por aí. Mas qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que, em toda essa faixa aqui, no vencimento, eu ganho. Ou seja, se a Vale não passar de R$87,96. Ou, não passar para baixo de R$70,00, eu ganho esse dinheiro no vencimento. Mas eu não quero vencimento. Vencimento é uma possibilidade, mas não é a minha ideia principal. A minha ideia principal é operar a venda da volatilidade. Então, eu quero que a volatilidade caia. Que o ativo pare mais ou menos por ali e comece a rebolar antes de fazer alguma coisa. Ou até suba de forma relativamente lenta. Tudo isso faz com que a volatilidade das opções caia. E eu quero isso. Essa é a minha ideia. Estou vendendo volatilidade. Então, vamos simular o que acontece se, passados 10 dias, o tempo joga a meu favor. Observe que eu tenho um teta positivo. Então, o tempo joga a meu favor. Então, passados 10 dias, faltam 19 para o vencimento. Se passados 10 dias, a Vale não sair dessa faixa de preço, eu ganho, de acordo com essa linhazinha azul, eu ganho, se ela ficasse parada. Fosse para lá, fosse para cá, fosse para lá, fosse para lá. Ficasse mais ou menos aqui em R$78,00. Eu ganharia R$100,00. Com essas 100 opções. R$100,00. Aqui. O que é bastante. Não é pouco. É quase o meu máximo. Passados 10 dias de desenvolvimento do trade. Se passados esses 10 dias, ela tiver ficado parada, mais ou menos aqui, é muito provável que ela ceda em termos de volatilidade. Por quê? Volatilidade é justamente essa oscilação de preço. Se ela não oscilou muito, ficou mais ou menos parada, a volatilidade cai. Então, eu vou tentar ganhar alguma coisa com a volatilidade. Onde que eu vou ganhar com a volatilidade? Vamos ver. Se a volatilidade cair de R$39,00, para não botar para R$30,00. Porque ambas caiam para R$30,00. As duas opções. Estou trabalhando com esse cenário. Também já trabalhei no outro vídeo. Mais ou menos R$30,00. Observe que a linha azul, ela basicamente encosta na linha preta. Ou seja, o meu ganho é máximo, mesmo antes do vencimento, faltando nove dias para o vencimento. Basta a ação não se mexer demais. Ela pode oscilar para lá, pode oscilar para cá. Mas, enquanto ela estiver mais ou menos aqui, entre R$74,00 e R$80,00, eu estou ganhando quase o máximo. Esse máximo aqui. O que não é pouca coisa. Aí você pensa, mas o seu risco é ilimitado. É verdade? Para baixo, se cair, eu vou ter que comprar mais Vale. Nenhum problema para mim. Eu concordo com isso. Vale é um ativo que eu gosto muito. Eu acho um ativo excelente. Se cair, não tem problema. Eu vou comprar ela ao preço de R$70,00... Onde que eu vendi minha pute aqui? Ao preço de R$86,00. Tudo bem, eu já comprei mesmo. Já estou comprado. Seria a mesma coisa. Mas, para isso, eu ganhei uma certa graninha. Não foi, assim, totalmente irrelevante a grana que eu recebi. Eu vou ter que comprá-la. Show de bola. Nenhum problema. E se subir? Se subir, eu vou ter que vender... Call, eu vou ter que vender a Vale para alguém por esse valor aqui. Ela vai estar lá em R$90,00 e tal. E eu vou ter que vender esse aqui. Vou tomar um baita de um prejuízo. Mas eu tenho um espaço muito grande aqui antes para trabalhar. Ou seja, é um trade de risco? Sim. O risco é ilimitado? É. Observe que o risco é ilimitado para os dois lados. São riscos, são trades arriscados. Não são trades para iniciantes totais. Mas, é uma alternativa. Tem uma margem grande de trabalho aqui no meio. E se você fizer pequenininho, com 100, 200 ou 300 opções, você está trabalhando com um risco financeiro também muito pequenininho. Embora seja ilimitado, ele é pequeno. Por quê? Porque quando isso aqui se movimentar, você vai agir. Você não vai ficar parado olhando. Você vai fazer alguma coisa. Então, você tem oportunidade de operar antes disso. Basta que a volatilidade caia. Eu preciso que a volatilidade caia. Então, essa é uma alternativa de trade, chama GUTs, para quem quiser analisar vale por um outro ângulo. É incomum as pessoas fazerem esse tipo de trade. Bastante incomum. Isso aqui lembra um condor, mas com só duas pernas. É muito interessante isso. Tem no volume 2 do meu livro, quem tiver interesse em entender melhor sobre esse tipo de operação, tem aqui operações de volatilidade. Tem essa aqui, é uma das várias que eu descrevo. Inclusive, o straddle, strangle, GUTs, tem várias outras. Tem uma opção aqui. E aí, você está convidado a conhecer o livro e aprender sobre operações de volatilidade. Tá bem? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. É nesse outro videozinho. Aqui no meu trabalho, enquanto eu tento ver aí como é que eu vou sair da rascada que eu me meti em vale. Observa aqui um detalhe que é importante, que o ganho parece pequeno. Nesse caso aqui são 100, mas o percentual não interessa. O percentual é sempre o mesmo. Então, dá mais ou menos 8% de ganho em 19 dias frente ao capital inicial aplicado. Não é pouca coisa. Você está recebendo? Estou. Vai ficar com essa grana? Não. Mas quanto que você poderá ficar no vencimento com até 8,18%, que é bastante coisa em 19 dias. Para isso, você enfrenta um risco ilimitado. Sempre quando o risco é grande, o retorno também é. Sempre que o risco for muito pequenininho, o retorno também vai ser pequenininho. Sempre essa tônica do mercado. Sempre vai ser desse jeito. Tá bem? Então, eu queria mostrar isso para vocês. Fique aí o meu grande abraço. Por favor, façam comentários, digam, dê um like aí no vídeo, sempre ajuda. Tá bem? E um grande abraço para todos vocês. Tchau.